O avião fretado que trouxe Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele de volta ao Brasil pousou no aeroporto internacional do Rio às quatro da tarde em ponto. O helicóptero da Record TV flagrou o momento em que o ex-jogador desembarcou da aeronave e entrou em uma van. Até que ele apareceu no saguão cercado por seguranças e funcionários do aeroporto. Os fãs saudaram Ronaldinho. E o final de volta! Ao deixar a área cercada, houve muito tumulto. Um fotógrafo chegou a se desequilibrar e caiu. Ronaldinho ajudou o profissional a se levantar do chão. No meio do empurra-empurra, consegui que ele respondesse uma pergunta. Ronaldinho, tá feliz com a vó? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que você tá sentindo? Do lado de fora, um carro já aguardava o ex-jogador. Ao entrar, Ronaldinho fez com as mãos o gesto de vitória. Em seguida, partiu para a casa dele, na Barra da Tijuca. Endereço que deu para a Justiça Paraguaia como sendo sua residência fixa.